Oi pessoal, depois que vocês fazem uma atividade no Garmin, grava lá uma corrida, uma bike, uma caminhada é altamente recomendável que você conecte seu dispositivo com a internet para que esse exercício fique guardado na nuvem, fique guardado lá no site da Garmin porque depois de um tempo não dá para recuperar mais informação do telefone pode estourar o espaço de memória, então inclusive pelo aplicativo ou pelo site é bem mais fácil de ver as informações, certo? Então a primeira coisa que você pode fazer é conectar o seu dispositivo com o Wi-Fi você tem que ter o Wi-Fi configurado, eu já deixei um outro vídeo mostrando como configurar o Wi-Fi vou deixar no final a miniatura e na descrição do vídeo um link aí se você quiser ver como configurar o Wi-Fi para conectar o dispositivo direto no Wi-Fi e aí você vem aqui no menu, vamos ver, conectividade pode ser que mude aí o idioma, a ordem, a sequência, né? mas em algum lugar você vai achar o Wi-Fi eu deixo desligado para economizar bateria, deixa ligado ele tem a opção de auto-upload, né? quando o Wi-Fi está ligado e essa opção está ligada também auto-upload ele já identifica que está conectado no Wi-Fi e já faz o upload mas eu deixo desligado também para economizar bateria então nesse caso tem que vir aqui e sincronizar aí ele está procurando o Wi-Fi aí está transferindo e completou a transferência e aí beleza, você pode voltar e desligar o Wi-Fi para economizar a bateria e agora eu vou mostrar a segunda forma é pelo aplicativo, né? você vai conectar o seu dispositivo no aplicativo então eu vou abrir meu super celular aqui achar o aplicativo Garmin Connect e ele vai dizer que o Bluetooth está desligado então tem que ligar o Bluetooth aí ele está procurando aí no seu dispositivo você tem que ou parear o telefone ou fazer a sincronização depende se já está pareado ou não aí ele achou aqui o Forerunner 955 que é o que eu estou testando aqui aí ele vai dar um pinho aqui, né? não sei se posso mostrar ele pede para colocar um pinho aqui que aparece aqui, não sei se pode mostrar, mas tudo bem vamos ver se pareou aparentemente pareou vamos voltar aqui para o Garmin Connect ele está pensando aqui aqui ele deu uma mensagem que está pareado bom, como eu estava com outro dispositivo que é o meu mesmo eu estou testando outro vou ter que vir aqui adicionar o dispositivo ele está procurando aí ele achou aqui o 955 Connect Permitir conectando pá 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 tem uma barra de progresso aqui ele deu um boot ele deu um boot eu tinha dado um boot no dispositivo eu ia cortar essa parte, né? mas de repente você vai ter o mesmo problema eu decidi manter aí essa parte mas enfim tinha dado uma opção repetir repetiu, ligou, emparelhou e agora está tudo ok dá um próximo aqui próximo não ignorar ignorar caraca, eu não quero nada disso bom, tem várias opções bom, sincronizar está sincronizando sincronizou finalizar bom, depois de um tempão ele está aqui não é uma barra de progresso é uma bola de progresso um ciclo de progresso ele está sincronizando pareando atualizando vou mostrar como é que faz do zero de novo depois de ter passado toda essa configuração inicial talvez você precise fazer em algum momento mas eu vou falar como você faz no dia a dia então bora refazer todo o processo primeira coisa é ativar apareção ele vai conectar no seu telefone no seu smartphone aí você abre o Garmin Connect tem que estar com o bluetooth ligado tem que estar configurado aquelas partes que eu configurei agora há pouco e aí ele está conectando barrinha de progresso verdinho e aí as atividades vêm pro aplicativo e consequentemente pra internet se o seu aparelho estiver conectado na internet certo depois você pode vir aqui nessa opção sincronizar que ele vai sincronizar bem parecido com a parte de conectando no wi-fi provavelmente ele está equivalente ali no telefone sincronização completa aparentemente tem um um refresh aqui também se você quiser fazer um refresh no aplicativo ele vai fazer de novo deixar acabar porque não é bom interromper no meio do processo verdinho e aí pra economizar bateria eu costumo deixar desconectado e vou mostrar a terceira forma de fazer a mesma coisa pelo computador conectando o relógio no computador e a terceira forma de fazer essa transferência é conectando o relógio o dispositivo com o cabo de dados no Garmin Express no computador aqui já acertei aqui a telinha do Garmin Express do meu computador então conectar o cabo de dados conectar no computador é ele vai ficar verdinho aqui em algum momento está verdinho então eu clico aqui ele está sincronizando está vendo caso não sincronize você pode clicar em sincronizar que é este botãozinho aqui sincronizar sincronizando e sincronização concluída e assim aí já tem que obviamente ter uma conexão com a internet então no primeiro exemplo foi a conexão wi-fi no segundo exemplo foi uma conexão pelo seu smartphone e esse terceiro exemplo pelo computador mas tem tudo tudo tem que estar conectado na internet obviamente mas uma vez conectado é feita a transmissão depois você pode consultar ou no próprio aplicativo ou pelo site vou deixar no final miniaturas para você ver como adicionar aí o dispositivo no Garmin Express configurar wi-fi enfim tem melhor ver a playlist na playlist tem vários vídeos interessantes que podem te ajudar aí mas se você quiser deixa aí seus comentários dúvidas críticas sugestões elogios opiniões compartilhe sua experiência dá um joinha se inscreva no canal e acompanhe outros vídeos compartilhe este vídeo com quem tem interesse tamo junto abraço falou